In the end, only one colony will secure victory over the Abworld and take its place amongst the great empires of the Undergrowth. This one will be a lixeira, where they will be able to use the Formigas Mortas or Fungo Morto. And this one will be a area of alimentation, where I'm going to make a montage with a high base, to make a decoração beautiful. This is the valve for tank and lavatory that I'm going to use. It costs about $10 to $15,00 in almost any material material from there. And I'm going to use only this part, which has a rosca. And also the anel of borracha to be fixed there on the wood. And I'm going to use another piece, a russa, that I bought too. Here's how it is. I'm going to use only the anel, the rosca, and the tampa and the tubo will be removed. This other piece that I'm going to use is a redutor. It has a rosca both inside and outside. It's like a 1". It's a bit more difficult to find in a lot of construction material. It's about $3,00 to $4,00 each piece. I think it's really good because it's thin and doesn't occupy space. On the contrary to the flanges. There are people who use flanges to make connections. The good thing is that the flanges comes completely. It's expensive, it's about $10,00 or $15,00. It's about a 1", but it comes completely. This one I made a gambiarra, but I thought it was better than a flange. Because it occupies less space. But if you want to use a flange, you can also search what is a flange, which is also a connection that they use a lot in caixa d'água. That even a member of the group, the Lance Club, used it too. And it was very nice. But I prefer to use these here. But these two serve. And here I'm going to be cutting. Right here, where ends the flanges in. 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 I'm going to be cutting. Because that anel that I'm going to rosquear there. He just will rosquear until there. So I'm going to be cutting. I'm going to be cutting. I'm going to be cutting. So I'm going to cut this part. To be right. And then I'm going to be cutting. To be right. To be right. And I'm going to cut. And remember. Always when you go work with this type of machine. Or any machine like this. Never forget to use oculos of protection. Because it's very easy to go. Voar a lasca. Do what you're cutting. In your eye. It may be a big problem. It may be a big problem. It may be a big problem. Or. 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 It may be a big deal. So. It's good to not risk. In your protection. Well. If you work. Or. If you like to do some hobby with artisanat. Or. If you want to do some formigators. I recommend that you buy. A mini. Like this. Like this. Sometimes. A little. Well. Ajuda a lot. The kit with many pieces. In all that you want to buy. With many pieces. They have to be very useful. To cut. To cut. To cut. To cut. To cut. To cut. And. seria para a área de alimentação das Acromírmics. Eu vou estar enchendo esses buraquinhos de gesso e depois eu vou estar lixando, cortando e tal. Depois vocês vão ver, vai ficar bem legal essa área de alimentação das Acromírmics que eu estou demorando um pouco para terminar, mas quando ficar pronto vai valer a pena. Essas placas de isopor que eu estou usando vocês conseguem encontrar em lojas de material de construção grande ou em lojas de, por exemplo, como a Calunga. Para quem conhece a Calunga, que vende material escolar, vende tudo ali, inclusive essas placas de isopor, onde vocês podem estar usando para fazer moldes de formigários, dá para fazer moldes de um monte de coisa com eles. É muito interessante usar esses isopor, tem muitas finalidades que vocês podem estar utilizando. Inclusive, um membro do grupo antes-clube ali, ele usou placas de isopor como essas aí para fazer um molde de um formigário que ele fez assim bem grandinho. Ficou muito interessante mesmo. Depois eu vou estar postando aqui um vídeo que ele fez demonstrando como que ele montou tudo, como que ele encheu de gesso lá. Ficou bem interessante o que ele fez usando o isopor como molde. Ele disse que é bem fácil, porque o isopor depois ele não gruda no gesso, é só você ir tirando as lascas e passar ali uma colher para tirar os restos e tal. E fica bem interessante com o isopor. Ao contrário da massinha de modelar, que fica bem grudada ali, tem que passar o pincel para tirar tudo, o isopor já não fica assim. Você passa uma colher ali de leve, já tira tudo. Bem fácil mesmo de tirar o molde. Agora em relação a fazer o gesso, tem gente que tem dúvida e perguntar qual é a proporção que eu uso para fazer de água e pó. Enfim, a proporção vai ser de acordo com a sua necessidade, de acordo com o pote ou o que você vai precisar. Então para você fazer um gesso de qualidade, basta você pegar o pote que você vai usar, colocar a água e ir polvilhando o gesso ali nesse pote com água até fazer uma ilha lá em cima. Faz uma ilhazinha assim e depois é só mexer um pouquinho. O gesso você não pode ficar mexendo muito, porque senão ele endurece rápido. Você mexe ele só um pouquinho, uma mexidinha rápida e já era, já está pronto para usar. Quando ele começar a esquentar, é porque já está começando a ficar duro. E essa outra peça que eu estou fazendo o molde seria para duas placas de gesso que eu estou montando, que vai ficar ali embaixo da colônia, de acromímex, ali onde vai ficar o fungo, onde vai ficar duas placas de gesso para estar retendo a umidade, para não ficar muito seco lá dentro. Aí eu vou colocar duas placas de gesso ali, molhar um pouquinho elas e colocar as pedras por cima. aí seria isso. Olha aí como vai ficar. E assim vai ficar a área de alimentação, ou outworld, onde eu vou estar colocando uma textura de grama assim por cima, uma textura de terra nas laterais, utilizando serragem de madeira tingida na parte de cima de verde e nas laterais de marrom para simular terra e a grama vai ficar bem interessante. Onde eu vou estar colocando as folhas e os grãos. E também um pouco de mel, né? Porque tem um membro do grupo aí que tem uma impressora 3D e ele me forneceu uns três protótipos que ele fez de alimentadores para cantubete, para colocar mel e tal. Ficou bem interessante. Depois eu vou estar mostrando para vocês também. Ali é a conexão, onde ficou encaixada ali embaixo. Vai ficar desse jeito. Certo? Esses aí foram os moldes de gesso que eu fiz para ficar elevado isso aí. Aí embaixo eu vou estar colocando água, né? E elas não vão ter contato com as laterais. Então eu não vou precisar estar tampando esse outro olho porque elas não vão estar conseguindo ter acesso à parte de cima. E aí nessa parte de baixo, pessoal, eu pretendo cortar um pouco essa base de gesso e fazer uma ilha, né? De forma que não tenha contato com o vidro, o gesso. Aí eu coloco um pouco de água no fundo, coloco algum remédio, algum veneno para não dar mosquito da dengue, né? E faço como se fosse uma ilha. Aí eu não preciso ficar colocando nenhum produto para elas não escaparem. A própria água mesmo já vai fazer esse trabalho. E esse aí vai ser os bonequinhos de decoração para a área de alimentação das acromirme, que seriam dois bonecos do Grute. O Grute adulto e o Grute bebê. E esse bonequinho do Homem-Formiga, que vai ficar só decorativo mesmo. Mas os dois Grutes, eu vou estar usando uma parafusadeira para fazer buracos neles por dentro, né? Onde as formigas vão estar passando, né? Vou conectar o tubo por baixo. E vai ser cada um, vai ser uma saída para algum lugar. Aí um vai ficar do lado direito, outro do lado esquerdo. E no centro eu vou estar colocando uma garrafa de cerveja da Roleta Russa. Aqui no rótulo tem o desenho de uma formiga. Onde eu vou estar fazendo um buraco embaixo, né? Da garrafa de cerveja. Onde as formigas vão estar entrando para a colônia. Vai ficar bem interessante. E essas aqui são as pedras. As pedras que eu vou estar usando lá dentro da colônia onde fica o fungo. Eu vou estar lavando elas primeiro porque elas têm muito pozinho assim, né? Elas têm muita sujeira. Eu vou estar lavando elas primeiro, secando e estar colocando elas lá dentro. Pronto. Agora as pedras estão limpas. Eu vou estar colocando ali dentro entre as placas de gesso para cobrir elas, né? Vou começar colocando pelas pedras pequenas e vou deixar as grandes em cima. Eu acho que assim vai ser mais fácil, né? Delas caminhar ali por cima. O bom da pedra também é que ela vai dar sustentação para o fungo ficar mais alto, sem cair. Enfim. Mas vocês não precisam usar só essa pedra branca aí. Vocês podem estar usando também aquelas pedras de argila, sabe? aquelas redondas mesmo que o pessoal também usa em jardim. Bom, tá ficando assim. Eu achei que ficou um formato bem interessante. Agora eu vou estar colocando as conexões primeiro antes de colocar as pedras para estar encaixando as pedras entre as conexões de forma bem harmônica, né? Até para fazer umas mini rampinhas com as pedras para facilitar as amigas andarem e tal. E aí eu vou estar acelerando o vídeo para vocês verem colocando as pedras. E nessa parte de baixo aí a última gaveta do armário onde fica a colônia é onde vai ser a lixeira delas onde elas vão depositar os restos e formigas mortas. Onde eu vou estar conectando por algum canuíde, né? Porque a gaveta vai ter que abrir e fechar. E vai ter que ser algum canuíde com revestimento de metal por dentro geralmente é canuíde de elétrica que tem isso. Mas por enquanto eu vou estar colocando de plástico mesmo. mas é certeza que se eu deixar muito tempo elas vão acabar fazendo buraco mesmo. O mais engraçado é que quando eu mandei fazer esse aquário eu desenhei direitinho e mandei o cara fazer. Na verdade quem desenhou foi ele, né? Eu só falei como eu queria. Era para esse furo que está aí embaixo ficar na lateral aí do lado. Só que ele colocou o furo embaixo ele deve ter se confundido. Mas eu não ia fazer o cara refazer o trabalho todo de novo, né? Como o canuíde ia ir para baixo mesmo então não teve problema. Eu acho que até me ajudou porque eu teria que fazer uma conexão uma conexão em L, né? Só que nem precisou porque já estava indo para baixo então ali é só conectar a mangueira transparente mesmo. E esse erro até que me ajudou. Essa conexão aí que eu estou colocando ela vai ligar até a lixeira. Ela vai descer pela parte de trás do armário onde vai ficar ali escondido. E eu vou estar fazendo um furo no armário e um furo na gaveta onde vai ficar abrindo e fechando, né? Aí eu vou estar conectando aí essa mangueira transparente até a área da lixeira ali na gaveta. Como eu disse, vou estar usando um canuíde de preferência com revestimento de metal de elétrica, né? Se eu conseguir. Porque se eu deixar muito tempo com um canuíde canuíde daqueles normais, sabe? De parede. Elas acabam corroendo porque a Acromimics ela tem uma força incrível na mandíbula. Elas vão acabar conseguindo fazer alguns buraquinhos e escapar aos monstres. Então, depois de um tempo eu vou ver se eu consigo. É mais difícil de encontrar. Mas tem uns canuíde que eles têm revestimento de metal por dentro. E aí 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 É assim que vai ficar a conexão que vai para a lixeira, né? Essa parte ali, ela entra para dentro do armário. E tem uma outra parte que sobe, que também vai para a área de alimentação. Ou seja, tem essa conexão que sai da lixeira e vai para a área de alimentação. E também tem uma conexão que vai para a área de alimentação, que sai pela lateral, lá em cima do aquário. Aí o canuíte que eu vou estar colocando improvisadamente por enquanto, né? Depois eu vou estar colocando um com revestimento de metal por dentro. Aí ali eu coloquei um prego, né? Para estar deixando ele bem fixado ali, para não soltar. Ele já encaixou bem, mas é sempre bom colocar um preguinho, porque vai que ele desencaixa ali e vai ser um problemão. Bom, e assim que ficou a lixeira, né? Das minhas Acromírmics. Acho que ficou bem interessante. Coloquei um prego ali também, para fixar na entrada, né? Tem um tubinho bem legal, mas eu não posso deixar muito tempo esse canuíte, porque como eu disse, elas podem estar fazendo buracos nele, né? Aí eu só esquentei com esse isqueiro aí o prego e coloquei ali, entre a mangueira, transparente e o canuíte. E assim que ficou a câmera de fungo das minhas Acromírmics. Coloquei um medidor de temperatura e de umidade ali do lado de fora. Ele tem um cabo extensor, que eu coloquei ali, passando entre a mangueira e a conexão. De forma que não fique nenhum buraquinho para elas escaparem, né? Aí eu posso estar vendo a temperatura tanto de dentro como de fora. Por enquanto, a umidade, eu só vou estar conseguindo medir pelo lado de fora mesmo, porque eu não tenho nenhum medidor de umidade para colocar ali dentro. Mas futuramente eu vou comprar um analógico, porque o analógico, o medidor de umidade, ele é melhor do que o digital. Certo? Aí, ó. A ponta de metal do extensor do medidor de temperatura. é, ó. A ponta de metal do extensor 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 do hot 어디를 ver. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL